Olá, boa tarde, meus amigos, tudo bem? Estou aqui chegando em casa, mais um dia procurando trabalho, procurando emprego, né? Aquela oportunidade, mas tá difícil, poder me ligar, eu agradeço, tá? Já fiz de tudo nessa vida aí, valeu? Um abraço aí, deixar meu telefone 993 40 51 51, meu Instagram, Instagram Moraes, 30 2018, Facebook Thiago Moraes, por favor, me liguem, por favor, valeu.